Oi, bem-vindos de volta para mais um vídeo. Esse é o vídeo de favoritos, é porque o mês acabou, está acabando, está nas últimas, sim, estamos falando de outubro, o mês das crianças, o considerado aí o mês da padroeira do Brasil, um mês que tem 31 dias, mas que eu considero assim um dos melhores meses do ano, gosto bastante do mês de outubro, tá? Vamos ao que interessa com a favoritos e confesso que esse mês eu tenho vários produtos de cuidados e nem tantos assim de maquiagem, tá? Surpreendente, né? Vamos ao que interessa e vem saber todos os meus favoritos deste último mês. Chega pertinho. Vamos lá, já vou começar falando aqui do batom que eu estou nos lábios, é um super favorito, que é o batom da Bruna Tavares, o BT Lux, usei ele para gravar uns vídeos essa semana, inclusive estou usando hoje, ele é um batom muito, essa semana não, este mês, ele é muito bonito, o tom dele é o Isis, tá? Sou apaixonada porque ele é um batom mate, mas ele é aveludado, ele fica lindo nos lábios, ele entrega muita cor e não deixa os lábios super ressecados. Daí eu vou intercalando um produto de cuidados com um produto de make, tá? Vou falar de um produto que é novidade para aqui, primeira vez que eu estou usando a linha, a marca também no quesito máscaras capilares e já me surpreendeu de cara, gente. Estou falando de L'Oreal Elceve, essa aqui é a máscara de nutrição da linha Olho Extraordinário, que coisa maravilhosa essa máscara, tem uma fragrância bem gostosa, é uma máscara muito boa, ela tem uma consistência, tá? Ela não é aquelas máscaras que tipo, caem de vez, muito, não, uma fragrância boa, você tem aqui uma fragrância de especiarias, maravilhosa essa máscara. Daí vou falar aqui de uma paletinha que me surpreendeu muito esse mês, que é a paletinha da Too Faced, tá? A Sweet... Vixe, a pessoa travou. Sweet Peach Glow, é a que eu estou usando hoje, tanto no quesito blush, quanto no quesito iluminador. É uma paletinha que tem mais intensidade no blush, vocês sabem que eu gosto, assim, de uma carinha de palhaça e de uma bochechinha mais evidente, tendo a gostar. Outro produto que foi testado por aqui este mês e que eu gostei bastante é o Scala de Rosas e Amêndoas, o creme hidratante, tá? Ele é menos consistente do que o de proteínas do leite vegetal e do que o de amêndoas, mas isso é... Perdão, e do que o de... não é de amêndoas, gente, é o de... Ai... Castanha. Mas, o que que acontece? Eu gostei muito da leveza que ele traz. Eu passo ele, ele espalha rapidinho, ele também seca rapidinho. E tem aqui uma fragrancinha de rosas gostosa, mas contida. Queria que tivesse mais fragrância de rosas, mas assim, é bem gostosinha, tá? Vamos falar ainda de maquiagem. Vou favoritar, sim, a base Retinol Mais de Make Beauty Boticário. Isso, essa base é super hidratante. Você disse que ela é mega hidratante. Sim, ela é mega hidratante. Eu tenho que salar minha pele direitinho. Mas, meu amor, que acabamento lindo que essa base dá. Se você tem pele mista... Mista não, perdão. Pele seca, pele normal, pele mista também. Se você tem pele oleosa também não se incomoda. Se você sabe, salar sua pele direitinho, pode... Vai, de cabeça. É cara, mas é boa, tá? Ela vem aqui com pump. Ela também vem aqui na estrutura de vidro, tá? E o meu tom dela é o tom 50, que ficou show na minha pele. Como sempre, o Boticário faz produtos que ficam muito show na minha pele. Vamos favoritar mais um hidratante? Vamos favoritar mais um hidratante. Vou favoritar o Bendito Cactus de Cuitse Bendio Boticário, porque também testei este mês. E o bichinho é muito bom. Uma fragrância docinha me surpreendeu. Eu não achei que seria uma fragrância assim tão docinha, mas é uma fragrância docinha. Achei bacana, porque ele é um creme bem denso, tá? Inclusive, eles dizem aqui que é especial para regiões ressecadas. É um creme bem denso. E ele tem um textual, assim, mais geladinho. Então, agora, para o verão, sucesso mesmo tendo esta densidade e este alto poder hidratante, tá? Favorito que eu estou nos olhos hoje é o que? Paletinha Rose Gold de coleção de Rafa Kalima com, quem disse, Berenice, tá? Coisa mais fofa, vai ser essa make para vocês, olhos, tá? E eu também fiz o swatch lá para vocês, junto com a make. Paletinha bem bacana, me surpreendeu muito. Gostei da qualidade das sombras, quase não esfarela, não fica saltando pelo rosto. Eu achei muito boa. Vamos logo para mais um hidratante, mas dessa vez eu vou fazer o combo, que é o quê? O Pur Blanca de Avon hidratante perfumado e a colônia, tá? Um combo, assim, que me remeteu muitas lembranças boas e que eu devo usar muito aí nos próximos meses. Porque esse hidratante está quase acabando e o combo fica, assim, sensacional. BT Fix, sim, gente, favorito no mês. Por quê? Porque é uma das melhores brumas fixadoras que eu já testei. E no quesito fixar, fixar, para mim, até o momento, é a melhor nacional, tá? Só que ela tem aqui um custo um pouco mais elevado. Então, eu sempre estou intercalando com outras e se você não tem condição de ir na BT, vai na da Fina Severina, que é um pouco mais barata. Contudo, assim, chegando ali em pau a pau com as minhas importadas, que eu considero super maravilhosas para o quesito fixação, para mim, BT Fix é a que chega ali pau a pau com as minhas importadas. Mais um produto de cabelo, mais uma máscara e, dessa vez, a SOS Cauterização da linha Match de Oboticário. Meu cabelo tende a gostar muito das máscaras da linha Match de Oboticário. Dessa vez, não foi diferente. Essa aqui é sensacional. Além de você sentir aqui o poder, realmente, de cuidados, é uma máscara pós-química, eu não dou química nos meus fios, mas você sente ela fazendo ali o alto restaurador, você sente ali os seus fios ficando show de bola, sabe? As cutículas sendo fechadas, o efeito frizz diminuindo, muito boa. Além de que ainda fica fragrância nos fios, muita fragrância nos fios. Vou favoritar aqui um produto que não virou queridinho, mas que este mês foi favorita, sim, que é a paleta Intense de Oboticário, tá? A paleta multifuncional na cor 2. Essa paletinha aqui que você pode usar tanto para a face quanto para os olhos. E ela foi super favorita, principalmente por conta deste blush e desses tons de iluminadores que são incríveis. Mas, por mais que não seja uma paleta, sim, que foi amores, que é amores por aqui, É uma paleta que este mês deu super certo e eu gostei bastante do resultado. Para finalizar, um produto que é queridinho de muita gente e por aqui não é diferente todas as vezes que eu uso este blush. Ele acaba vindo para nos favoritos, que é o Blush Cream Colors da LF Pro. Esse daqui é o Cheers, que é esse tom de rosa mais fechado, mais ameixa, podemos dizer assim, não sei se eu posso chamar isso de ameixa. Mas, assim, é um rosa muito bonito, que é super pigmentado, que espalha fácil, que você consegue fazer funcionar tanto com a sua pele sem selar quanto com a sua pele já selada. Então, assim, são grandes diferenciais deste produto aqui de Dona Lu Ferraz. E é isso, esses foram os favoritos do mês de outubro. Me deixe saber aqui nos comentários pelo menos um favorito. Gostou deste vídeo? Já deixa o joinha, se inscreve aqui no canal se ainda não está inscrito. Vamos fazer essa família crescer, porque quando chegar nos dois mil inscritos, a gente vai ter sorteio. Então, para ter os sorteios de desapega, só basta a interação de vocês, tá? Então é isso, conto com vocês para que mais pessoas possam estar aqui ligadinhas e fazendo parte da nossa família. Um super mega big beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!